Eu acho que o público tá meio morto, mas relaxa que agora a gente já encaixa Mano, a batalha foi 5 contos, a galera tá com energia, imagina se fosse faixa Agora mano, eu já tô tentando, ou melhor, eu faço e nunca tento Porque a batalha é na faixa, não é de conhecimento, imagina se fosse agora 0800 Eu te explico, mano, nunca é de graça, apenas rimo na praça, ainda faço bonito Aqui eu custo disciplina, não importa o preço da batalha, o que importa é fazer boas rimas Na moral, eu vou dizer pra ti, se tu perder de mim, ficar com raiva de mim Tu vai ser no planeta o pior dos MC, e na real de 10 tu nunca vai ganhar de mim Na moral, esse é o recado, o pior MC é o que fica encariado Mas você não entende que um pé sem consequente, meu parceiro, cuidado que o respeito Que conserva esses dentes, porque agora mano, na rima que eu prospero Não sou MC, cariado, sou como dente queiro Na moral, eu sou contente, o que conserva os meus dentes é a minha escova de dente Vou te dizer aqui demais, a minha rima é capaz É capaz, mas infelizmente não é bom, porque você não encaixa com a cerda no instrumental Porque você não vale nem o fio desse destino, quem dirá uma escova ou dirá um fio dental? Dirá um fio dental, na moral vai pro infinito, e tu que só usa palito Alto buraco, na moral meu chegado, alto buraco, se catucar sai dois ratos Na moral, desse jeito é que eu sou verdadeiro Tu vai me levar ao tarde no vado e eu tenho uma luva de pedeiro Porque aqui é o meu irmão, se eu tiver com uma luva de pedeiro É só chute e pisão Então, vou te dizer que teu inverso é imundo Vou olhar pra tu e vou dizer graças a Deus, sou o melhor do mundo E aí, na moral, ao invés de me cumprimentar, olha pra trás, o camisa 10 Mano, você não entende que MQS degola Camisa 10 na cama, Isa 9,5 nem rola Como dizia agora, mostrando que eu sou sagaz Você é cria da favela, eu sou cria racionais Racionais na mente, na mente que é racional Por isso que eu encaixo dentro desse instrumental Pra fazer bonito e ser o melhor do mundo Mas dentro da rima, você não é sensacional Na moral, fudeu Tu conhece racionais? Tu conhece facção citral? Tu conhece Eduard do Tadeu? Tu conhece quem? Tu conhece realidade cruel? Tu só conhece racionais e as antigas? Meu Deus do céu! Eu sou das antigas, meu parceiro Porque quando eu venho na rima é um engodo Você quer me dar todos os dicos Mas relaxa que já tá bem decorado, meu parceiro, algo todo Tá decorado é a tua gima que tu mandou pra mim Por isso que eu digo na tua cara mesmo que tu é ruim E aí, tu quer passar ainda pra final E tenta depois uma seletiva e ir pro nacional? Quero não, vou, entenda Porque agora a MQS trazendo essa contenda Pra você entender como é que funciona Meu parceiro manda rima pra favela e emociona E aí, foi o segundo bicho, acabou a batalha MQS will ранagüe um pouco